Pode tirar foto, filmar aí. Cuidado com o flash. Aqui. Então, dia a dia. Aqui são peças encaixadas. Isso, né? Quadros que vem encaixando. Uma bela reforma. Lá na Otecia do Carmo também. As conversadeiras. Muito cupim. Muito cupim escondido lá em cima. As cadeiras. É, mas como eu falei, os santos e sacramentos lá do Paço gastaram praticamente 11 milhões. Então, talvez aqui gaste uns 20 milhões, talvez. Mas é aquela coisa. Faz parte da obrigação de preservar a cultura, a história do país. E há o retorno, né? Com os turistas, né? Manter a história, a tradição. Olha isso. Porque se eu estou falando, vocês têm velho. Aqui velho, né? Interatório, né? Isso, é aí a... Com o nome dela? Primeiro, Pedro, né? Aqui vamos ver essa parte das tribunas de honra. Nós vimos lá de baixo, né? Vamos ver agora. Barão, conde, visconde, marquês. Quanto mais poderoso, mais próximo do altar. Perto da salvação. Aqui. Aí, a São Francisco de Assis, o que aconteceu? Ele teve algumas visões. Uma dessas visões, que ele tinha lá no século 12 e 13, tirando Cristo da cruz. Ele teve uma dessas visões. Eram visões, então. Sonhos, visões que ele teve, né? Aqui, então, né? A tribuna de honra. Espetáculo. Então, o que a gente vê aqui? A CIDADE NO BRASIL